Fala galera do Tobê! Beleza? Estou na Regrains da área, trazendo mais um vídeo retornado do Resident Evil HD E agora a gente vai lá pegar 12 Até que enfim, depois de muito tempo Tá, deixa eu ver o que eu tenho que ir primeiro Por cima não dá porque eu não posso atravessar aquela porta lá, porque ela vai quebrar Oh desgraça, tudo por baixo Tá, dá nada não Eu não tô levando áudio aqui né Por baixo então Se eu não me engano vai sair alguma coisa aquelas janelas, porque elas estavam quebrando antes né Mas eu vou tentar passar batido Vou tentar né, vamos ver se eu vou conseguir Até agora nada É Por enquanto estamos de boa Aqui então eu tenho que entrar naquela porta lá Tá Essa porta aqui tem planta que eu vou pegar ainda, mas não vou poder pegar agora Pra não ter nenhum lugar pra botar né Oh droga Mais zumbi ali né Nossa Eita Eita É aqui mesmo Dessa vez eu não dei ninguém pra salvar a gente né Talvez tinha o Barry, agora não Agora é só o Chris Uma coisa que eu notei também galera, teve bem pouco diálogo né Vou levar esse equilíbrio aqui Não que eu precise, mas eu vou levar Nossa Deve ter trazido o cantinho junto né Aqui eu sei que tem um zumbi também Olha o sem vergonha ali Tá Tá Nossa eu não descartei essa chave ainda Caramba Aqui é o mesmo esquema da outra vez então né Laranja Laranja Roxo Verde Vocês podem ver galera Aqui é um bracelete Eu vou só pra mostrar pra vocês Eu não vou traduzir essa parte tá Mas tava escrito bracelete ali Vocês vão entender Aqui é um colar Então vocês estão vendo né Na fotografia Um colar Fotografia não É um quadro de vidro né E aqui é uma tiara Vocês estão vendo lá em cima da cabeça da mulher Ali é uma tiara né E aqui então ó Bracelete laranja Um colar roxo E a tiara verde Estão vendo? Ele não seguir a ordem certa Os corvos Os corvos aparecem Aparecem não Eles se libertam ali né E eles vêm incomodar a gente E assim não Assim não acontece nada Entenderam agora qual que é a sequência ali? Mais uma máscara então Máscara sem a boca Vamos colocar essa máscara lá Droga Beleza Eu vou precisar da audio key Pra abrir essa Porqueira E agora? O que que eu faço aqui? Parabéns pra mim né Parabéns Ou eu volto todo aquele corredor Ou eu ando naquela porta e ando na sala de serviço Só que se eu fizer isso Aquela porta vai estragar Aí não vai ter outro jeito né Eu vou ter que fazer Eu tô bem ferrado né galera Vocês já perceberam que eu tô bem lascado Opa! O que que aconteceu ali? Pera aí Deixa eu voltar lá Será que alguém deixou alguma coisa pra mim? Ó Deixaram coisa pra mim Será que foi a Jill? Deve ter sido né? O Esker O Esker? O Esker tá me ajudando? Tá 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 bom então né O Esker deixou munição E eu não posso pegar porque eu não tenho espaço Vamos pegar tudo Eu vou ter que levar essa chave Eu vou levar o cantinho também Ah, eu não vou poder levar 12 Putz, que merda Ou eu levo a 12 ou eu levo a máscara Ah, eu vou deixar a 12 dessa vez Depois eu pego a 12 de novo Não tem problema não Deixa eu encher esse cantinho Só dá para colocar 2, que sacanagem É, quebrar quebrou né Fazer o que? Vamos fazer uma coisa aqui que eu queria fazer há muito tempo Queimar isso aqui tudo Aqui mais um Beleza, vocês viram que eu ganhei uma conquista lá né É quando você queima 2 zumbis ao mesmo tempo Para dar uma conquista Essa porta ali é uma desgraça Essa porta ali atrapalha todo o nosso gameplay Se essa porta funcionasse direito O jogo ia ser bem mais fácil Acabei de dificultar um pouquinho né Se fosse muito fácil também Agora a gente vai Colocar aquela máscara lá E aí vamos liberar um espaço Tá, qual é a máscara mesmo? Sem a boca Essa aqui se não me engano Não, essa é seu nariz Essa aqui é sem a boca Agora a gente tem que trazer só mais duas né Para depois ficar bem mais fácil de trazer Tá, deixa eu ver uma coisa aqui Tem muito isso para pegar naquele segundo andar né Tá, como é que eu estou de espaço? Opa Tenho dois Não vai chegar A não ser que Eu possa combinar Se não me engano lá tem duas plantas né galera Duas plantas e o Anky Rible se não me engano Posso combinar as duas plantas então Ah, mas eu não trouxe a doze né Não vai dar certo isso aqui Não vai dar para mim ir lá ainda Putz, a falta de espaço é uma Uma merda Um monte de coisa for para trás Vou entrar nessa porta aqui então Já que eu consigo abrir essa porta aqui Aí, consegui Eu não vou entrar agora Porque eu tenho outra só para fazer primeiro Que coisa a fazer aqui Deixa eu só Opa Guardar esse cantinho Ok, cantinho cheio Tá, deixa eu ver se tem outro lugar vazio aqui Não Não está aqui mesmo Será que eu levo a doze, será? Vai ficar só dois espaços né Não, eu não vou levar a doze agora não Depois eu pego ela Se tiver esse espaço né Galera Nossa Essa questão de espaço é bem complicado Nesse jogo Eu virei só seis espaços né Teveria ter pelo menos uns dez Se a gente ficar de boa né Seis espaços é muito ruim Já vai ter planta Não vai dar para pegar Porque senão já tem que voltar né Entrar aqui primeiro Ver o que a gente acha Aqui já tem item de cura de novo Mais uma chave O que tem aqui Planta Lotou o inventário já E tem mais coisa para pegar aqui O que mais tem aqui ainda Também que ribo que eu não posso pegar Ah legal Aliás, deixa eu ver isso aqui Ah, ó É para isso que servia esses kits Então Eles possuem coisas dentro deles Eu tinha um monte desses kits Da outra vez né galera Não abri nenhum Eu nem olhei o que que era Na verdade Tá, usei a áudio aqui Vou voltar lá Não, pera Deixa eu pegar essa planta vermelha Aqui Vou combinar com essa verde Que eu tenho Vou pegar aquele inquiribo Eu não gosto de deixar item para trás né galera Eu não gosto de deixar nenhum item para trás Estou precisando pegar todos né Mesmo que leve um tempo Para fazer isso Se eu estivesse fazendo speedrun Eu estava ferrado né Aqui é muito leve trás de item Falta de espaço né Eu vou voltar lá para baixo Guardar esses item Depois eu volto ali de novo Tá, vamos ver aqui Nossa, 25 inquiribo Eu não sei Mas eu acho que inquiribo Eu não preciso pegar mais É, eu acho que daqui para frente Eu não vou pegar inquiribo Tá galera Mesmo que fique assado em vermelho Eu não Eu vou pegar porque Eu vou muito espaço Essas coisas né Eu não vou precisar usar tanto inquiribo Assim Ah, dessa vez eu tinha ninguém aqui esperando né Nossa, a quantidade de diálogo aqui vai ser bem menor pelo visto Tá Vou pegar isso aqui né Se não me engano Deixa eu abrir uma coisa aqui Deixa eu abrir uma coisa aqui Deixa eu abrir uma coisa aqui Cabeça gaveta aqui né Gaveta, sei lá O que dá para chamar isso Ah, claro que a abelha vai acordar né Faz muito sentido isso Nossa, o que foi isso? Sai abelhinha, sai fora Tá bom Tá bom Ó, tudo legal Acho que eu posso guardar isso aqui né Tá bom Vamos lá. Agora eu vou levar minha doce. Se eu não me engano a gente tem que vir aqui, né? Ae, até que enfim vou descartar essa desgraça. Nossa, que demora pra descartar essa chave. Aqui o negócio das estátuas lá, né? Eu acho que é essa aqui, eu acho. Tá? E agora é essa? Aí! Pegar uma caixinha. Caixa misteriosa. Já vamos analisar ela, né? Mais uma máscara então. Máscara assim os olhos, a boca e o nariz. Opa! Tá. Aqui tá pronto então. Agora a gente vai entrar aqui, naquele lugar onde aparece o cara aqui. E ele daí. Foi mordido pela cobra. Olha quem apareceu! Chris Redfield, Alpha Team. Estamos aqui para te salvar. Rebeca! O que diabos aconteceu com você? Chris, esse lugar... Fique a sua equipe daqui. Demons... Em todo lugar. Não fala. Parece que ele foi pecado por uma peça doceira. Mas o tamanho da marca de peça é enorme. Não é... Não é apenas qualquer peça normal. Snipe! Tirei minha palavra por ela! Ele precisa serma. Tive在 outra sala. Eu vou pegar. Por favor! Corre. Estou em volta. Estou em volta. Eu voltarei. No diálogo... Diálogo e Soraya do Futuro... I'll be back. Ok. Ah, galera, desculpa a zoina, mano. tá aí tem que ir lá buscar o que a gente cura para o malandro então né vamos pelo segundo andar que é bem mais rápido e ele não pode morrer né se ele morrer pode ser umas coisinhas ali muito ruim opa umas travadinhas de leve aí né tá eu vou levar essa máscara junto depois eu vou usar aliás não vou levar não vou deixar para levar só no final porque eu vou pegar mais uma ainda né tô precisando de espaço que espaço é uma coisa muito séria né vou voltar lá para o maluco salvar ele então tá onde é que eu tenho aqui mesmo? ah essa porta aqui né hope this is what you wanted thank you i'm gonna give you a shot now richard hang in there vai dar aquele rádio ferrado para a gente né a porcaria daquele rádio que não funciona olha olha bom bom richard precisa de você agora assim que o richard se torna melhor nós vamos atrás de você rebeca você está ok com a arma? sim tudo bem eu vou continuar a minha investigação cuidado ok a rebeca está bem bonitinha né deixou então na sala do baú a gente tem muita coisa para fazer ainda né vou pegar umas plantas aqui perto daquele cara lá aqui onde é que tinha lança granada né galera eu acho que agora não vai ter lança granada mas eu vou lá pegar os itens igual porque né eu falei para vocês eu sou estourado em pegar todos os itens eu tenho que pegar tudo então eu vou ir lá esse meu jeito de viver ninguém nunca foi igual a minha vida é fazer o bem vencer o mal é aqui se eu não me engano né espero que seja vou equipar a 12 já porque eu sei que esse vagabundo vai vir de 12 para cima de mim quer dizer está vindo de 12 e vai vir para cima de mim com tudo né é um zumbi muito doido não nossa o cara está bem destruído caramba esse foi castigado o que a gente tem para pegar aqui isso aqui é uma faca né tá pra cá se não me engano tem planta é ó e é claro que o cara vai acordar né beleza dois tiros de 12 já era aí limpeu mais uma área não precisava ter feito isso né galera não precisava tanto assim de planta mas como eu falei eu nunca deixei não gosto de deixar item para trás vamos ali naquela sala que estava o cara ferido então vamos ali naquela sala que estava o cara ferido então vai aqui onde é que vem esse maluco o cara veio do nada como assim isso é ruim vamos lá tchau 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 Uoooooo Jumbizinho sem cabeça Já peguei bastante item, estamos com espaço ainda Estamos legal até Tem um zumbi ali dentro, eu sei que tem Ele não vai sair? Não vai né, então vou tentar um tio de doze Num vagabundo Vem, sai Sai sem vergonha Nossa Aquela granada explodiu ele Caramba Tá Tem mais coisa pra pegar aqui né Deve ser incrível provavelmente Ah, munição de doze Eu não posso levar Véio Ai ai Tá Depois a gente volta aqui Pega esse item Eu vou ter que ir lá na sala de seis pra guardar esses itens né Ainda não peguei aquelas plantas lá fora, olha só A sério Nossa, tem um monte que eu não peguei ainda né Aquela porta ali não posso passar né Se não ela quebra essa desgraça Se não ela quebra essa desgraça Não sei se ela não tá quebrada na verdade Isso aqui eu tenho que levar né galera Isso aqui eu tenho que levar né galera Vou tentar abrir essa porta de novo Vou ter que ir lá na sala de save igual Ah, quebrou Não dá mais pra passar Maravilha né Maravilha Era tudo que eu precisava Passar duas vezes só Pra essa porta dessa desgraça Essa mundice Isso me irrita Porcaria Mas eu tô na volta agora Ainda bem que tá tão longe assim né Não, não é aqui Droga, errei o lugar É o primeiro andar Isso aqui E agora sim a gente vai pegar esse item aqui né E vamos para a sala do piano Agora vamos tirar a dúvida né galera A Jill conseguiu abrir de primeira passagem né Tocando piano Agora será que o Chris também sabe tocar piano? Será? Eu não sei não hein Não sei não Aqui tem um ink-ribo Que eu não deveria pegar Ele não quer pegar né Ah, demorou A resposta é não Porque eu preciso pegar outras coisas Pra vir Combinar isso aqui Examinar essas páginas A gente pode combinar as duas Ok Sete music Agora vamos pegar um ink-ribo Não que eu precisasse pegar Nossa coisa horrorosa Caraca Cara é muito ruim É porque tu não sabe né A desgraça Tu com certeza não sabe Não deu muito certo né Não deu muito certo né Nossa que coisa horrorosa O que foi que foi isso? Minha interpretação está É um pouco Deixe-me praticar por um tempo Claro Mas não se preocupe Não se preocupe Tem que pegar um Tem que pegar umas plantinhas Que eu deixei pra trás E esse zumbi maluco Não acordou ainda né Opa Que isso maluco Granada flecha Explode a cabeça do zumbi Tá Vamos ver aqui Naquela porta no final Tá mas eu não tenho espaço Que chegue igual Deixa eu guardar Deixa eu guardar Esse ink-ribo Lá Vou deixar o ink-ribo E a 12 né Aí eu vou ter espaço suficiente Aliás eu vou deixar o emblema Aqui né Depois eu venho E pego ele de novo Vem guardar o zumbi Uau Podia ter recarregado a 12 Mas Dá nada não Não vai atrapalhar em nada Vamos pegar as plantinhas Mais uma Ae Limpi mais uma sala Beleza Vamos lá guardar Esses itens E voltar lá Ver se a Rebeca já conseguiu Tocar aqui de piano Vamos levar isso aqui Onde é que é mesmo Ah tá Fazer a volta aqui Vamos lá Ufa, dá bem que eu trouxe a 12 junto Será que ela já prendeu? Ou será que eu vim muito rápido pra cá? Ah, legal A prática é perfeita O que é isso? Ahá! Então ele tem aqui no chão Jardo Trevor Descariza Desse caminho que a gente já conhece, né? Você está tudo bem lá? Sim Tá Ah, agora eu tenho que ir nessa sala ali no meio, né? Sala de jantar Fazer aquele esquema do relógio, então Aham E aqui é igual assim, galera Vou botar o relógio e marcar 6 horas Daí vai dar certo Pequeno Ah, eu acho que eu apertei um negócio errado Tá de volta esse aqui É o outro, né? É o large Aham Agora sim Aham Agora sim Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa Não Deveria ter trazido uma dose, né? Deve ter trazido planta Eu vou lá buscar umas plantas lá fora Que eu deixei lá Uns cachorros, né? Aliás, não vou pegar aquelas plantas não Se eu for lá, eu vou perder tempo E não, não, não Não vai dar certo isso aí Deve ter aqui mesmo Ah, aqui, né? Aqui mesmo? Ah, aqui, né? Tá, esse aqui não vai levantar, né? Não Esse daqui aí Eu explodi a cabeça do que tinha aqui, né? E aqui tem tiro de 12 então Que eu esqueci de pegar Por isso que eu tenho que deixar espaço Mais uma coisa? Mais uma coisa? Aí, agora sim Eu devia ter salvado antes de vir pra cá, né galera? Tô me arriscando bastante aí Mas, ok Vou enfrentar aquela cobrinha Pegar tiro de 12 primeiro Oh, 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 oh Sai desgraça. Sai 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 Nossa, está vindo com tudo atrás de mim. Você viu que eu nem usei as duas, eu usei só dois tiros, uma tela com a Beretta. Aí, mais uma máscara então. Não fui envenenado, se eu tivesse sido envenenado teria que acontecer alguma coisa e me salvar. Bom, eu preciso ir lá pegar aquelas plantas. Deixa eu ver aqui. Mas eu não tenho espaço, né? Vou voltar na sala de save. Agora eu vou fazer um leve trás bem louco aí, galera. Eu vou fazer aquela porta ali, ia ser bem mais rápido, né? Mas como eu não posso... Aliás, eu nem vou pegar aquelas plantas agora, não. Vou pegar elas depois, aquela porta que vai ser arrumada, né? Quer dizer, eu acho que alguém vai arrumar ela, né? Vou levar o item de cura junto. Pode ser esse aqui mesmo. Um First Child. Não, vou levar só esse First mesmo. O que eu salvo primeiro? Não, esse chefe aí é de boa. Ah, mas depois eu vou... Depois eu vou sair da mansão, né? Tá. Eu vou salvar aqui, galera. Vou terminar esse vídeo aqui. Ele já matou... Tentou a cobra uma vez, né? Terminar o episódio 2, então... É isso aí. Valeus, falows e... Kamigo!